E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Club GPC galera Então rapazes, nós temos mais um vídeo aqui no canal falando sobre o Botafogo E dessa vez vamos falar sobre a possibilidade do Botafogo integrar o City Football Group E dessa vez vamos falar sobre a possibilidade do Botafogo integrar o City Football Group Faz mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás que eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade do City Football Group Fazer uma parceria com o Fluminense E aí agora hoje mesmo rapaziada apareceu essa notícia que o Botafogo pode de alguma forma Ali com a Botafogo SA fazer parte do City Football Group Será administrado ali pelos donos do Manchester City Ou se não será administrado fazer parte ali desse grupo de alguma maneira Essa informação não é brincadeira cara, essa informação é real Eu sei que depois de algum tempo caso as negociações não avancem Muita gente vai fazer meme com isso, vai brincar e tudo mais Porém é uma notícia real cara, é uma possibilidade agora que pode de verdade acontecer Mais uma vez rapaziada, não estou gravando nada Não estou falando que existe uma possibilidade gigante desse negócio acontecer Mas a informação é verdadeira, o Botafogo tem contatos com o City Football Group E as negociações podem evoluir daqui mais pra frente Então deixe seu like aí embaixo se vocês querem entender toda essa história Como pode funcionar o Botafogo participando ali do grupo do Manchester City Que seria da hora pra caramba Já adiantando pra vocês É um grupo sério É um grupo que, pô mano, colocou o Manchester City na final da UEFA Champions League Que vem fazendo um trabalho lindo ali com os seus times Então deixa o like aí embaixo E segue no Instagram se você quer obter mais informações sobre o futebol Se você quer ter um contato mais direto comigo no Instagram Arroba Malfrão FC E bora ver agora rapaziada que lhe de verdade de Botafogo e City Football Group Bom galera, já estamos aqui com a matéria aberta no jornal O Dia E o título da matéria é simplesmente esse Novo plano da Botafogo S.A. Projeta negociação com o City Football Group O novo projeto da Botafogo S.A. que foi divulgado na última sexta-feira pelo blog Rodrigo Capello do GE Cogita abrir negociações com o grupo City Pra quem não conhece o grupo City é do mesmo dono do Manchester City Que tem ali diversos times, New York City Diversos times espalhados pelo mundo e todos com um trabalho bem sério Com um trabalho muito bem feito Todos os times ali que são do City Football Group São um dos times mais fortes em seus países Sempre eles injetam muito dinheiro, muita grana nos clubes A intenção do Botafogo é fazer parte do City Football Group Que administra majoritariamente ou minoritariamente 11 clubes ao redor do mundo Foi aquilo que eu falei pra vocês Às vezes eles não vão ser o dono total do Botafogo Mas vão fazer ali parte da administração nova do Botafogo na Botafogo S.A. O que também já seria bacana no meu modo de ver O time mais importante que eles administram, obviamente, é o Manchester City Que inclusive está na final da UEFA Champions League Com um puta time, com um baita time Que tá o City, ó Muito investimento rolou pra aquilo que está acontecendo hoje As novas projeções do Botafogo são assinadas pela Aureo Investimentos Empresa na qual trabalha o economista e idealizador do projeto Gustavo Magalhães Na qual busca investidores estrangeiros para o Botafogo E o City Football Group teria sido um desses investimentos que está sendo buscado Vale lembrar que esta é a terceira vez que o clube carioca tem a tentativa de abrir negócios com o exterior O primeiro plano encomendado pelos irmãos Moreira Salles e concebido pela consultoria EY E do segundo, codernado pelo empresário Laércio Paiva Que não conseguiu captar o dinheiro necessário Então esses dois projetos da Botafogo S.A. digamos que meio que fracassaram Não eram projetos ali muito bem montados Onde não tivesse como ter erros E por isso até hoje a Botafogo S.A. não aconteceu Não saiu do papel Foram dois projetos digamos que imperfeitos O Botafogo não conseguiu ali convencer os investidores a investirem no clube A acreditarem no projeto Já esse novo projeto que está acontecendo agora com o Dorcésio Melo e tudo mais Dizem que é um projeto mais atrativo para quem quer investir no Botafogo E aqui eu separei para vocês uma lista de clubes que fazem parte do City Football Group atualmente O primeiro e maior clube que faz parte deles é o Manchester City Depois também temos o New York City que é dos Estados Unidos Na Austrália eles tem o Melbourne City No Japão eles tem o Yokohama F Marionos No Uruguai também tem time do City Football Group Que é o Montevideo City Turk O Girona na Espanha Também tem o Shenzhun Junil na China O Mumbai City Tem também o Lomel SK na Bélgica O Troyes AC na França E o Bolívar na Bolívia E aí se o Botafogo caso conseguisse de forma majoritária ou minoritária Algum acordo com o City Football Group Conseguisse o investimento deles e tudo mais Para eles cuidarem meio que do Botafogo Botafogo faria parte dessa lista de clubes E seria o clube do City Football Group aqui no Brasil Como eu falei para vocês eles estão olhando o mercado brasileiro Já olham bem de perto lá o Fluminense Por questão das revelações ali que saem do clube As promessas que saem das categorias de base do Fluminense Foi algo que interessou o City Football Group E agora existe esse papo aí que o Botafogo pode ter negociações evoluindo Com esse grupo que cuida do Manchester City E que cuida muito bem por sinal Eu acho que seria bacana Assim pelo que eu entendi até aqui na matéria Seria muito bom para o Botafogo Porém rapaziada Os detalhes ainda não foram evidenciados Não tem questão ainda de valores A gente precisa ver isso para ver se é vantajoso ou não Para o Botafogo Se vai ser de forma majoritária Se eles vão cuidar do clube como um todo Ou se eles vão ter apenas uma parcela Como acontece em alguns clubes aí do mundo Que eles meio que investem né Mas rapaziada Esse é o vídeo de hoje Comenta aí embaixo a opinião de vocês Se você é torcedor do Botafogo Se você não é torcedor do Botafogo Deixa sua opinião aí embaixo Se você acha positivo ou não Pro Glorioso o City Futebol Clube Está chegando junto ali do Botafogo Lembrando mais uma vez Nada está fechado São apenas negociações até o momento Que podem ou não evoluir É mano Porque as vezes aí tem alguns sites Que vão lá e colocam Maurício do 100 clubes do UFC Garante que o City Futebol Clube Fechou com o Botafogo Alguma questão do tipo Sempre tem mano Sempre tem Então calma 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 rapaziada Vamos com calma Que pode tudo dar certo para o Botafogo Eu ainda acredito em um Botafogo Voltando a ser forte aí No âmbito pelo menos nacional Se vocês curtiram o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu fico nessa Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis e fui Tchau 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 Tchau